O professor João Vinhas é o novo presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. A tomada de posse ocorreu na Sala do Conselho-Geral, na presença do presidente do Politécnico de Viseu, o professor João Bona e Paiva, após os resultados da eleição no seio da Assembleia de Representantes da Escola e respectiva homologação. Na mesma ocasião, foram também empossados os vice-presidentes da STGV, professores António Ventura e Pedro Reis, nomeados por despacho do presidente da escola e homologado pelo presidente do IPV. Está assim completa a equipa da direcção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu para os próximos quatro anos. Após um momento formal, os recém-empoçados usaram da palavra. O professor João Vinhas agradeceu a presença da comunidade académica, recordando a confiança em si depositada há oito anos pelo presidente santo, professor Paulo Mendes. Salentou depois o papel central que os estudantes ocupam na vida da STGV e o modo de direção que pretende implementar. A equipa não é constituída por nós três, somos todos, afirmou. Na resposta, o presidente do Politécnico de Viseu inalteceu a disponibilidade manifestada para o trabalho em conjunto, enfrentando os desafios que vão surgindo com o objetivo de sermos cada vez mais relevantes para a comunidade onde estamos inseridos. No final da cerimónia, os recém-empoçados foram cumprimentados por um número de escrutas de membros da comunidade académica presentes no ato público. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri